Nem mesmo a correria do dia a dia foi capaz de evitar um olhar mais atento para as luzes que criaram um clima diferente. Poses para tirar fotos em frente a enorme árvore de Natal. O que você achou aqui da decoração natalina desse ano? Achei bonito. A Prefeitura de Teresina inaugurou na noite dessa terça-feira a decoração natalina da cidade. A Avenida Frey Serafim foi decorada com milhares de pequenas luzes. Motivo de apreciação de quem passava na avenida ou dos casais de namorados que paravam para pôr o papo em dia. Perfeita. Tá linda, 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 linda. Como todo ano é sempre bonito, né? Muito linda. Arrasado, viu? Esse ano tá muito linda mesmo. Dá até para ficar namorando aqui. Dá. Ficou maravilhoso mesmo. Muito bonito. A Prefeitura gastou cerca de 80 mil reais para decorar a Frey Serafim. A gente utilizou basicamente lâmpadas, né? Que o Natal é luz. Então nós usamos umas lâmpadas, maior quantidade de lâmpadas com o preço mais em conta, né? E nós também iluminamos alguns pontos do que nós não iluminamos no ano passado, né? Por exemplo, aqui na Avenida Frey Serafim a gente fez essa árvore de 8 metros de altura. Lá no Balão do Diceu também não foi iluminado no ano passado. E a ponte também do Pute Velho que liga Teresina e Santa Maria da Codipe também foi novidade este ano. O prefeito Silvio Mendes inaugurou a decoração com uma caminhada ao longo da avenida. Próximo ao cruzamento com a Coelho de Resende, parou para ver a apresentação da banda 16 de agosto. E confessou, gastou menos do que em 2008 para decorar a cidade. O Natal, para mim, é a época mais bonita do ano, porque é uma época de mais luz, é uma época onde as pessoas ficam mais sensíveis, é uma época de maior solidariedade. Então, é preciso que isso aconteça na vida da gente, para que a gente tenha mais esperança no futuro. Veja bem, e é preciso você ir aperfeiçoando o que você sabe fazer. Esse ano eu acho que a avenida está mais bonita e o Poder Público gastou menos do que no ano passado. Além da Avenida Frei Serafim, a prefeitura também está iluminando as quatro principais pontes da cidade e as rotas de acesso de alguns bairros de Teresina. A iluminação permanece até o dia 6 de janeiro, quando se comemora o Dia de Reis.